Opa, bluza! Aqui é o Shard, vamos a mais um vídeo de... Eu peguei aqui, tinha um negócio aqui em cima, não tinha... Caramba, por que eu não posso pular? Errou, manézão! É... De... Perna longa perdido no tempo E esse... Robin Hood patolude aqui Fica tacando bola em mim Tem como eu... Ah, moleque! Ai, ei! Deixa eu... Tacar uma bolada nele Só pra ele deixar de ser otário Tó! Legal, só dá pra eu pegar no monte, né? Não dá pra eu pegar aqui no nada Vem cá, mané! Uh, uh! Ah, eu vou pegar Eu vou acertar ele tão hard Caramba, é difícil pra caramba acertar um cara que tá andando, velho Cadê aqueles alvinhos lá? Os alvinhos eram tão fá... Alvinhos eram tão... Fáceis de acertar, tipo o alvo Dumbledore Ok, eles ficavam parados, né? Só tinha alguns que se moviam Ô, peguei! Não! Ah, mas isso é chato pra caçamba, hein, velho Morre! Véi! Morre, cara! Qual que é o teu problema? Não dá pra jogar mirando, né? Caçamba! Fire! Fire o caramba! Hã? As ideias do cara? Não dá pra eu mirar Caramba, velho! Olha a música travando, velho! Véi! Que droga, cara! Será que eu não... Eu vou chutar ele Pera lá Vem cá Ah, não acontece nada Eu aposto que ele tem alguma coisa, cara Senão eu não teria esse bagulho pra eu pegar e jogar bola de neve nele Ele tem alguma coisa nele E eu vou descobrir o que é Eu vou chegar na cara dele e tacar na fuça Uou! Tá Pera, eu tenho que nocautear ele? Eu tenho certeza que ele tem alguma coisa Depois que você joga um pouco o jogo Você pega o jeito do negócio Ele sempre tem alguma coisa, o patolino Então... Vem cá! Maldição! Eu sou muito ruim nisso! Morre! Ah, véi! Que droga, cara! Ele já me assortou umas 70 vezes Uh! Ai! Falei? Falei pra vocês Vocês não botaram fé em mim? E eu falei pra vocês Vamos ver se não tem nenhuma caixa aqui Nem nada do tipo Porque eu não quero perder nada Que eu não vou querer voltar até aqui depois, né? Opa! Olha lá! Já achamos mais uma cenoura douradinha Douritos! Ahn... Só? Não tem mais nada? Tá, beleza! Então vamos continuar O que é isso? Tem chapéu aí do nada, né? Tem uma cartola Não, lê! Lê! Be careful! Snoopy Slippery Girls É... Sei lá, acho que é lugar escorregadil Deve ser alguma coisa do tipo Ahn... Olha aqui Tem a casa do Merlin O Merlin tem casa em todo que é lugar Ó, tem um... Vamos ver Merlin Moreau Exatamente, ó Sabia que tinha coisa aqui Sempre... Que você vê uns lugares meios altern... Meios não Meio alternativo Assim, você já... Pode ir lá que tem coisa, né? Falar com o Merlin Provavelmente aprender alguma nova coisa Que na casa dele não tem nada Então... Fala, Merlin Fala, Merlin É claro que eu quero aprender Ouça Ok, escute-me, rábito Diga Hocus Pocus Tá Que? Isso é incrível Tá bom Se eu falo Hocus Pocus É... Aparece... É... Alguma... Vai me levantar do chão Alguma coisa vai me levantar do chão Pra eu ir... Alcançar lugares maiores É o do ventiladorzinho lá, né? Ahn... Isso aqui tá congelado, né? Tá Ah, acho que foi com isso aqui Que ele quis dizer Ah... Ah, sabia que... Nossa, eu sabia que eu sou burro pra caramba, né? Sabia que tinha pegadinha naquele... Naquele bagulho Eu aposto que se eu... Pular normalmente em cima daquele negócio Ele quebra na hora Aqui, ó Sorte que eu morri Que eu já tinha esquecido de olhar Atrás dessa... Dessa... Do outro lado da escada, né? Do outro lado tem uma... A... A casa do Merlin Morrow Ah... E desse lado tem o... A... A... O Acme, né? Desse lado eu já... Tá Eu já... Não tem nada pra cá Tem um monte de lugar mó inútil Vamos pular por aqui, ó Uh! Isso Com cuidado que eu tenho certeza Que esse chão aqui quebra Me corrija se eu estiver errado Mas eu nem vou nem... Nem vou nem Não vou nem... Tentar, tá? Tentar me provar errado E nem me provar certo Mas eu sei que eu tô certo Porque... Eu sempre estou certo Minha palavra é lei aqui Ainda mais no meu canal No meu canal minha... Opa! Olha quantas... Quantas... É... Cenouras eu tenho ali Do lado esquerdo Hum... Olha lá Aqui temos um montinho Vem cá Vamos tacar Nossa Mas... Acertei? Nossa Eu podia jurar que eu tinha errado o negócio Beleza Aqui tem bastante cenourinhas Sempre bom pegar a cenoura tudo Pra pegar uma cenoura mágica lá Que precisa de 100 Pra ganhar, né? É uma barganha É uma barganha The Carrot Reign's Mystery Beleza O... Ah, eu comecei aqui no meio da fase Já Checkpoint Checkpoint eu disse Porque... Porque eu parei no meio da fase No vídeo anterior Caso você tenha perdido Que isso? Tem um dragão ali, cara Pera lá Vamos bater nesse dragão? Eu lembro desse dragão lá no... Ai, ai, ai Tem que ser Mario Bros com ele? Opa Eu pisei em cima dele Opa Vem cá, vem cá, vem cá Aê, morreu Uhul Matador de dragão Eu acho que eu lembro desse dragão no desenho Será que não? Eu acho que eu lembro Acho fortemente que eu lembro Mas vai saber Meu Deus Não, você saiu, meu filho Do nada, cara Parece um Creeper Eu viro, o bicho já tá ali Ah, era o mesmo? Ou é o outro? Pera lá Ah, tá É o mesmo Mas acho que só tem um também, né Fica tendo um monte de dragão aí É fogo, né Que que é isso aqui? Tá Essa é magia A gente ainda não tem Ah Tem outro dragão ali Só porque eu falei que só tinha um Aparece uns 20 dragão Foi um Nossa, ele me acertou Foi Foi meio Double a bagaça Nossa Eu matei O cara ainda Spanquei Chutei cachorro morto ali Não é uma boa ideia Ah, já tá bom de novo Nenhum Eu vi a cachaca aqui Eu vou ir lá pegar Nenhum Droga Nossa Eu pensei fortemente que eu tava morto agora Nenhum dragão Se machucou Na Enquanto Chuta essa porcaria, meu filho Nenhum dragão Nenhum dragão se machucou Na Gravação deste vídeo Então podem ficar sossegados Não precisa chamar o Obama Nem o Ibama E nem nada do tipo Esse dragão era o que eu acabei de Spankar ou não? Foi, né? Não Não foi, não Nossa, tem um monte de dragão Nesse lugar Eu tô na era medieval, né Por isso que tem bastante dragão Opa Eu ia voltar aqui pra pegar Beleza Tá, ali tem o bagulho que não dá pra ir, né Todas as magias aqui são a Same aqui São a mesma magia Pelo que se pode ver Eu ainda não tenho O que vai me fazer Forçar A voltar Pra essa É aquele dragão lá Eu já matei Que ele tá Hibernando no meio da neve Acorda Esse dragão é muito simpático Gostei dele Tadinho, ó Mato ele Ah, tá Ele tá Ele já tá sem nada Beleza Não tenho mais o porquê Bater nele Vamos Ali, ó Acho que dá pra subir Mercadoria Beleza Acho que já dá pra subir Por ali, ó Tem uma serra E uma seta Apontando Então provavelmente Dá pra subir Vamos ver Oh Ei, ei Ei, ei Que que me diz Carot range Guide tour close for winter Tá O tour com guia Tá fechado Por causa do inverno Mas vamos lá Quem diz Que eu preciso de um guia Eu sou Eu sou o meu próprio guia Gria Eu sou Eu guio a minha vida Nossa, cara O que tá caindo Essas avalanches aqui Por quê? Será que se eu ir Não Será que se eu ir Se com Cuidadinho Não Cuidadinho Ele não ia Deixar cair Oh, Merlin Aqui em cima Cheguei no Carot range Fala Merlin Fala Merlin Merlin Sim, de fato É claro que eu quero Osso Bacana Ele falou que Tem cinco Né? Cinco estrelas Espalhadas por aí E cada uma que eu pegar Vai aparecer aqui E ele falou Ele me ensinou Uma nova magia Ó, tem um Acme ali Sempre tem, né, cara? Atrás dessas colunas Ele me ensinou Uma magia Negra Aí Esse bagulho Dá pra empurrar Que eu já vi tudo Depois eu vou empurrar ele Que é Abra-te o sesmo Eu faço o abra-te o sesmo E abro as portas Que é a magia Que eu vou usar Ali embaixo, né? Ah, eu sabia Que dava pra empurrar Você vê esse arrastão Ali? Você acha que Caramba, velho Já estamos Um tobogã Sem fim Ah Preciso pegar todos Porque eu não quero Subir tudo de novo Opa, olha uma primeira estrela aí, gente Oh Não peguei a estrela Ah, ela já vai direto Ali pra cima, né? Exatamente Pampam Só precisamos de mais Quatro estrelas, pessoas Então vamos lá Por que não? Ah, pula Uh Vamos abrir aqui as Cala a boca, mano Parece que Que são mini-jogos Que tem ali Porque cada um tem uma placa Essa placa aqui é de tempo Vamos ver o que que é É um tipo um mini-jogo? Será? Ou mini-desafios? O que que será isso aqui? Slide hard Eu não sei o que é slide hard Alguma coisa de deslizar Hard Hard Eu não sei o que é Tá Ah, tá A estrela aparece ali E tem um tempo Para que nós possamos Chegar até ela, né? É, nada de muito dificultoso Até agora Tem essas estalactídeos Ali no No teto Porque estalactídeo no chão É meio difícil E é mesmo Estalactídeo é no teto No chão é outro nome Que eu esqueci Mas é outro nome Epa Aqui tá meio difícil Porque Caramba Tá na subida E aí ele não sobe direitinho, né? Mas enfim Tamo fazendo bem Eu acho Que isso? Ah Ei Ah, velho O que aconteceu ali? Não entendi Tá bom Vamos de novo Beleza Já pegamos aqui Oh Tá A gente Vou passar com cuidado Naquela parte lá Com mais cautela Apertado a bola Pra ele ir de fininho Pra ele ir pianinho, né? Daí eu acho que não Quebra Eu não sei Eu não entendi o jeito Daquele negócio lá Mas Espero que seja assim Opa Espero que seja assim, né? Beleza Ele aparece do nada E eu vou Ah Exatamente Aí Não quebrou Beleza Daí a gente chega ali Já tá ali a estrela Com tempo de sobra até, hein? O relógio tá indo Sentindo anti-horário Só agora que eu vi isso Coisa estranha Beleza Já pegamos mais uma E ela foi rumo ao infinito Lá Pra cima E Provavelmente Quando conseguir todas As As estrelas Vai É Abrir aquela Aquele lugar lá de Vidro Né? Vai abrir aquele lugar de vidro E vai nos deixar Pegar o Qual que é o nome daquilo? Oh Um Do Três Qua Si Se Sete Nossa Muito bom Pegar O reloginho que tem lá Por que a música acabou, cara? Não gostei disso, não Não me gusta, não Não me gusta, era Preciso de música Fica uma chatice Isso só fica É, ainda tem os efeitos sonoros Beleza A música voltou Então nós vamos aqui No segundo portão Por que não? Que é Uma Corda Open sesame Open sesame Abre de sesame Que é uma corda Provavelmente Que aquilo era Eu segurando uma corda Eu não entendi Não entendi E também não quero entender Robin's duck Lar Ah, o lar do Robin Pato Oh Tem alguma coisa lá embaixo? Logo Logo pensei Não Mas o que que tem aí é o Robin Duck Que ele tá ali Até deu uma risadinha Meio idiota Da gente Mas tudo bem Nós o perdoamos Por que não, né? Por que não? Nós não vamos perdoá-lo Ah Aqui tem que ficar pulando Caramba Esse Tlactite Tem que ficar pulando Que ele não sobe Muito bem aqui Uh Não vi que tinha um bagulho Ali pra descer Que isso? É tipo assim Eu vou ter que chutar ele pra fora? Vem cá Vem cá Caramba, velho Tá bom Tá bom Então Toma É isso aqui Caramba Não é isso aqui? Ah Que o cara bobão Ficou olhando pro outro lado Ô Tua estrela é minha Tua estrela não Tua cenoura é minha Mother Beleza Já pegamos oito Quantas caixas Aquinas tem aqui nesse lugar? Tem dez? Já pegamos três estrelas Só faltam duas Minha gente Eu acho que a gente Só Presta Só falta Três Três relógios Quatro Cenouras E duas caixinhas É Estamos próximos a acabar Isso aqui Então Mas vai ficar pro próximo episódio Porque isso foi isso pra hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Clique gostei Se vocês gostaram muito Clique favoritário Se vocês querem ver mais vídeos De perna longa perdida no tempo Clique em próximo anterior Que eu vou deixar aí em cima do vídeo Se vocês querem ver vídeos De jogos mais Mas Qual que é o nome mesmo? Mas Atuais Tais como Skyrim Clique em inscrever Que eu vou deixar em cima do vídeo Eu tô um tempo sem postar vídeo de Skyrim Mas eu volto Tá Se vocês quiserem Sei lá Deixar uma dica Um comentário Qualquer coisa do tipo Podem deixar aí na Na barra de comentário No lugar de comentários Que eu vou ficar muito feliz Com isso E Checkpoint Ai Doeu meu pescoço agora Vamos abrir essa última porta E No próximo vídeo A gente já começa Fazendo esse desafio Vocês piraram Enquanto a ser esse vídeo Saúde E É isso aí Pessoal Adeou Caramba Se não vale Hein bicho Adeos Muchachos Saúde